Vocês estão me reconhecendo assim? Ótimo, era isso que eu queria. Presta bem atenção que eu vou contar uma história pra vocês agora. Eu entrei assim agora dentro do hospital aqui de Salinas, um hospital que fica bem em frente da rua, onde tem a Santinha, entre a Eletromagazine e a PM Box, aquele hospital que tem bem ali atrás. Então agora eu vou tirar a máscara pra explicar pra vocês o que aconteceu. Eu sofri um acidente doméstico em casa uns 3, 4 dias atrás. Eu pulei 3 degraus da piscina e meu pé virou ao contrário. E eu fui tentando tratar do meu pé com anti-inflamatório, com cataflã, enfaixando, mas por enquanto não deu certo e eu preciso fazer um raio-giz. Aí quando cheguei aqui em Salinas, procurei uma maneira de ser atendida pra fazer um... Quando eu cheguei no hospital, eu estava com a máscara, lógico, ninguém percebeu quem eu era. A hora que eu parei na frente do hospital, o guardinha da porta com um cadeado na porta do hospital perguntou, você tem hora marcada? Eu falei, tenho porque eu pedi pra marcar um raio-x. Tudo bem, ele abriu o portão trancado com um cadeado. E eu falei, e aí, como é que eu posso fazer pra ser atendida ali, ali, na recepção. Eu entrei na recepção, tinha um cara praticamente deitado, se encostado. E eu expliquei, olha, ele falou, você tem requisição do médico? Eu falei, não, eu sofri um acidente doméstico, estou precisando fazer um raio-x. Ah, tá, então vem cá. Exatamente assim que eu estou contando pra vocês, com essa intimidade. Eu peguei e fui até um lugar que estava escrito triagem. Tinha um enfermeiro praticamente também deitado numa cadeira. O que a senhora quer? Eu falei, eu sofri um acidente doméstico e pedi pra um amigo meu marcar um raio-x, que eu estou precisando fazer um raio-x pra saber se quebrou alguma coisa. Vai lá na recepção e faz uma ficha. Quer dizer, eu tenho acabado de vir da recepção. Entendeu, gente? Aí eu voltei pra essa pessoa que se chama triagem. E ele me mandou de volta pra recepção. Por que que eu estou contando essa história? Gente, tranquilo. Amanhã eu posso chegar em Belém e fazer o meu raio-x em Belém. Que era o que eu ia fazer. Mas eu fiz questão de ir num hospital público pra saber como eu seria atendida sem ninguém saber quem eu era. E hoje eu percebi como uma pessoa normal, uma pessoa que não é artista, que não é conhecida, como ela é tratada num hospital público. Suponhamos que eu tivesse realmente sofrido um acidente sério. e que eu não fosse agrede. Porque ali ninguém percebeu que eu era agrede. Eu não estava ferida gravemente. Mas suponhamos que eu estivesse. Esta pessoa teria sido extremamente mal atendida. O que eu quero dizer é que as pessoas que trabalham nesses lugares públicos têm que entender que quem vai num hospital público é porque ela não pode pagar um atendimento num lugar pago. Então ela tem que ser bem tratada. A partir do momento que ela chegou ali, ela já está debilitada. Ela está doente, ela sofreu um acidente, ela precisa ser cuidada. E em primeiro lugar, ela precisa ser tratada com carinho. Então, nota zero pro hospital daqui de Salinas, que não atendem as pessoas como seres humanos. Então, como eu estava falando, nota zero. Nota zero pro guardinha que estava lá na porta, extremamente mal educado. Pro recepcionista, que me levou até a triagem. Pra pessoa que estava na triagem, que foi dos três o pior, é realmente lamentar pelas pessoas necessitadas, que precisam de um atendimento seriamente, de um atendimento público, e infelizmente eles não têm. Principalmente o que é mais importante no ser humano, o respeito. As pessoas que estão trabalhando ali estão sendo pagas por nós, porque são funcionários públicos. São pagos por nós. Então, eles têm a obrigação de atender todas as pessoas com muita educação e com muito respeito. Tá aqui a minha nota de repórter. E vocês que me atenderam hoje aí, com certeza amanhã vão saber que eu era eu. Mas não é porque eu era eu. Quem estava ali era uma cidadã normal. Uma cidadã que paga seus impostos, uma cidadã que merece respeito e que precisava de atendimento, precisava de cuidados e principalmente de respeito. Então, eu tô contando essa história. Tá tudo bem comigo, meu pé tá joia, tá um pouquinho inchado, amanhã eu vou fazer um R.O.X. Mas eu tô contando essa história pra que as pessoas daqui realmente pensem duas vezes a hora que ela vai trabalhar num lugar como esse, que é um hospital. Lembrar que a pessoa que tá ali, ela precisa muito do seu respeito e do seu bom atendimento. porque você é obrigado a atender as pessoas bem. O que mais me impressionou, gente, foi a falta de atenção, a falta de boa vontade de resolver o problema. Porque se você tem uma boa vontade pra resolver o problema, você faz o que? Olha, por favor, vem aqui, me dá seu documento, senta aqui, vamos fazer uma ficha. Nossa, você tá doendo muito, o que você acha que pode ser? Uma atenção, uma delicadeza, uma gentileza, que a gente acha que uma pessoa que trabalha no hospital, deve ter. Pra atender aquela pessoa que tá debilitada, que tá machucada. Mas é isso, gente. Sem levantar polêmicas, mas que feio. Muito feio tratar um ser humano assim, né? Vocês três que me atenderam hoje, procurem atender as pessoas como elas merecem. Porque vocês, vocês três, não gostariam de que as pessoas que você... Ou em qualquer outro lugar, vocês três não gostariam de ser atendidos como eu fui atendida. Ou será que gostariam? Será que vocês gostariam, vocês estando com algum problema, de ir num lugar e serem atendidos assim como eu fui? Acho que não, né? Até porque ninguém gosta. Tá bom? Muito feio o que vocês fizeram. Não porque sou eu, mas porque vocês não sabem tratar uma pessoa bem. que se jailua... ... E aí E aí E aí E aí E E aí Tchau.